Bem, obrigado. O que acontece? A gente tem aí a melhor campanha na Libertadores, uma invencibilidade e você é eliminado dentro dos critérios da competição, com dois empates, né? O gol qualificado e você é posto em cheque quatro dias depois, quatro dias depois. Então é lógico que o emocional não vai estar tranquilo, ele vai estar instável, não é abalado, ele vai estar instável. Não só o emocional do jogador, do torcedor também. O jogo começou com a torcida pedindo raça para o time todo, aquela música que a torcida tem. E geralmente isso acontece quando ela não está plenamente satisfeita. Então se veja como são as coisas muito próximas umas da outra e a gente tem que tomar um cuidado enorme. Hoje a gente tem mais de 80% de aproveitamento em casa, quase 70% fora. Uma invencibilidade dentro do campeonato brasileiro de 15 jogos, com 12 vitórias. Então são números expressivos, números que dificilmente o Galo teve no passado, se é que teve, eu acho que nem teve. E tudo é posto em cheque numa partida e você vê o quanto nervoso que ficou o time no primeiro tempo, o quanto nervoso que estava o próprio torcedor durante a partida. E o Internacional é uma equipe madura, uma equipe boa, bem trabalhada, jogadores experientes, tirou proveito. E teve três chances no primeiro tempo em cima de erros que a gente teve por estar com a equipe nervosa em campo. E no meio tempo não adiantava trocar um ou dois jogadores, que não era esse o problema. O problema era dar estabilidade, dar tranquilidade para o time e ir dentro do que você visse depois e ir fazendo as trocas como a gente fez. E eu acho que elas foram bem sucedidas, surtiu efeito. Segundo tempo nós fomos outra equipe, tivemos uma postura mais tranquila em campo, ainda que não a ideal. Mas o Internacional teve poucas chances e nós, em contrapartida, tivemos mais posse de bola, mais chances. Aí voltamos a ser aquela equipe que geralmente a gente é. Lógico que é uma vitória que tira um peso enorme, porque é um jogo que queira ou que não dê acerto de contas. Porque você vê para um jogo desse, e o Brasil inteiro está vendo, vamos ver como o Galo vai reagir à eliminação da Libertadores. Se você tem um tropeço, uma derrota, todo mundo fala, pronto, vai afundar e vai ser difícil se levantar. E esse é um jogo perigosíssimo. Um adversário super perigoso. E nós vencemos. Por isso que eu levei o time para dentro do campo, para mostrar para o torcedor que ele está representado. E para mostrar para o jogador que ele também está representado. E esse elo, a gente tem que ir até a final, porque nós estamos jogando com espírito, com alma, com determinação, com coração, com tudo, gente. Com tudo. O torcedor tem que estar muito satisfeito desses meninos aí, o que eles estão fazendo. Às vezes não dá tão certo, mas tem que tirar o chapéu para eles. E para a torcida também, tudo que ela tem feito, mesmo a distância, como era nos jogos passados. Ele fez a jogada, então é um jogador que não estava bem no jogo, é exemplo de muitos outros. Mas é um cara que você sabe que a qualquer momento pode fazer a diferença. E fez, ajudou, fez uma jogada individual e deu o passe para o Keno fazer o gol.